Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS2 Store E hoje a gente vai mostrar umas melhorias que a gente fez na parte de descontos Na tela de pedidos de venda, vamos lá então Então foi nos solicitado ter a opção de conceder desconto por valor e não só por percentual Então a gente fez essa alteração agora Então aqui a gente tem dois produtos, um no valor de 20 reais e o outro no de 40, totalizando 60 E digamos que eu queira dar um desconto de 5 reais nessa venda Então como é que eu faço? Eu vou clicar na mesma rotina aqui, desconto Aí o sistema vai perguntar, realizar desconto em percentual? Em caso negativo o desconto será em valor, então eu vou dar um não para dar desconto em valor Daí depois vem a pergunta do item, que já existia essa opção Realizar desconto em um item específico da venda, em caso negativo o desconto será geral Então a gente vai dar um desconto geral aqui para mostrar primeiro Aí vai pedir a senha do administrador E eu vou dar um desconto de 5 reais, valor do desconto, 5 reais Olha como é que ele faz aqui Ele faz proporcional, então ele não faz 2,50 em cada venda Ele faz proporcional Então quanto maior o valor do item na venda, maior o desconto naquele item Em termos de valores, em percentual vai dar o mesmo, praticamente o mesmo 8,35 e 8,33 Mas 3,33 no 1 e 1,67 no outro para fechar os 5 reais Então por que a gente fez assim? Porque se a gente dividisse 2,50 em cada item Poderia ter um item que, digamos, um fosse 58 e o outro fosse 2 reais Daí ia ficar negativo o valor do item Dar 2,50 em um item que custaria 2 reais Então por isso que a gente fez proporcional a quanto aquele item representa no total da venda Então essa é a regra que o sistema utiliza E temos também, vou dar um desconto geral aqui Vou zerar aqui o desconto Percentual sim, geral Vou zerar o desconto E temos a opção, digamos que eu queira dar aqui no item 3 3 reais de desconto Posso dar também Percentual não, então vou dar Em um item específico sim Número do item, eu vou querer o 3 Vou colocar a senha E vou dizer que eu quero 3 reais ali Então 3 reais Deu 7,50 de desconto Então assim que o sistema agora permite E o desconto por percentual continua o mesmo Não mudou, a gente apenas acrescentou Essa funcionalidade aí que é bem interessante Principalmente no momento do fechamento da venda Às vezes que é Dependendo da forma de pagamento do cliente Que é dar um desconto maior E também às vezes A questão do percentual tu não consegue Às vezes arredondar O valor Então a gente agora com a opção Do desconto por valor Você consegue deixar um valor Redondo ali No total da venda Certo gente Obrigado, era isso Até a próxima